Fala galera, beleza? Estou aqui com o celular, o Icon Vou ensinar a vocês um método aqui para remover conta Google desse aparelho Como vocês estão vendo, ele está pedindo a conta Google aí A gente vai voltar A gente vai vir aqui até em... A gente vai vir do Wi-Fi Vai vir aqui e adicionar uma rede A gente vai digitar qualquer coisa, vai pressionar Vai vir aqui nos três pontinhos Vai compartilhar Tem o Gmail, a gente vai pressionar o Gmail A gente vai vir aqui em... Permissões Fica nos três pontinhos Perdão, deixa eu ver aqui e volta Deixa eu ver aqui Isso mesmo A gente vem aqui em notificações E vem aqui em configuração da app Vai sair nos três pontinhos Gerenciamento de conta Continuar Ele vai abrir as configuração A gente vai vir até aqui em Google Pesquisar e no No cards Mostrar no cards Não obrigado Entramos aqui Vamos pesquisar aqui Vamos pesquisar aqui CH Vamos pro Chrome Aceita e continua Adicionar a conta Não Não Agora a gente vai vir aqui Vamos ver aqui em VNROM Aqui ó VNROM NET BIPES Ou VNROM Tanto faz Clica no primeiro link Vocês aguardam Agora que a internet está um pouquinho ruim Espera carregar a página O que a gente vai fazer A gente vai vir aqui ó Android 5 GM A gente vai vir aqui em VNROM A gente vai vir aqui em VNROM A gente vai vir aqui em VNROM Para aparecer isso Deixa eu ver aqui em VNROM Vamos ver aqui a gente fez um pouquinho para ver Ainda não Ver aqui FXPES APK de novo Substitui o arquivo Fazendo download Vocês aguardam A gente vai baixar agora isso aqui É Quick Shoot Market Aguarda Ok, fazendo a outra, a gente volta, volta, volta de novo, volta, mostrar no cards, não obrigado, agora a gente vai precisar por arquivos, aqui ó, gestor de arquivos, permitir, e agora a gente vai vir procurar aqui por arquivo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ver onde é que tá esses arquivos, APK, e eles estão aqui ó, os três, a gente vai baixar esse Android 5GMP APK, configurações, ponto desconhecida, ok, volta, e vamos instalar ele, instala, ele não vai pegar, é, vamos agora para o Quick Shoot Market, instala, aceitar, Desaguarda, ele está lá, ele demora um pouco, a gente vai abrir, vamos pesquisar aqui agora, Google, Desaguarda, deixa eu ver aqui, Bota mais um, mais um outro, ó, e vai para isso aqui, ó, estrutura de serviço do Google, toca nele, desce, 1, 2, 3, 4, vai vir aqui, esse aqui ó, gera recebendo de conta Google, aí vem 1, 2, 3, 4, 5, aqui ó, 5, no quinto, ou se não, de cima para baixo, aí vem 1, 2, 3, 4, no quinto, toca nele, tentar, a gente vai vir aqui nos três pontinhos, login do navegador, ok, Vocês aguarda, Aguarda, porque demora um pouco menos, vamos botar agora 1, 2, 3, 4, que a gente tem, ó, Vou botar a senha agora, Depois de ter colocado a senha, vamos prosseguir, Vocês aguarda, Deixa eu continuar aguardando até ele fazer o login, Fez o login, o que a gente faz, reinicia o aparelho, E aguarda para ele reiniciar, O aparelho voltou, reiniciou, galera, a gente vai iniciar agora, Ignorar, Vocês aguardam, Deixa eu dar uma pausa aqui, até ele botar essas, Verificantes de configuração, Aí galera, ele voltou, vem aqui, conta adicionada, a gente vem próximo, Aguarda mais uma vez, Vamos dar uma pausa aqui de novo, Galera, se ele ficar assim, só um segundo, vocês aguardam, espera, Eu estou dando pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo, vocês aguardam, Ele voltou aqui, a gente faz, agora não, próximo, Desmarca, ignorar, ignorar, Esse aparelho é um pouquinho lento, galera, próximo, Deixa eu voltar aqui, acho que ele está restaurado, ignorar, ignorar, E aparelho desbloqueado, galera, com sucesso, Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação e até o próximo vídeo, galera, beleza? Agora é só vocês formatarem ele, vocês vêm na configuração e formatarem ele, valeu galera! Obrigado!